O projeto de lei do Poder Executivo, que trata do plano plurianual para o quadriênio 2024 e 2027, foi encaminhado à Assembleia Legislativa do Maranhão por meio de mensagem governamental e aprovado na sessão plenária desta quarta-feira, dia 13 de dezembro. O PPA é o importante instrumento de planejamento público que vai nortear a gestão pública estadual nos próximos quatro anos. Passaremos a apreciação do projeto de lei nº 600 de 2023. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado, sem emendas, projeto de lei vai à sanção. Os deputados estaduais também aprovaram o projeto do Executivo referente à LOA, Lei Orçamentária Anual, que estima receita e fixa despesa do Governo do Estado para o exercício financeiro de 2024. Aparecer número 014 de 2023, de Orçamento, Finanças, Fiscalização e Controle, em redação final ao projeto de lei nº 601 de 2023, de Autoria do Poder Executivo, que estima receita e fixa despesa do Estado do Maranhão para o exercício financeiro de 2024, relator, deputado Glaubert Coutrin. Em discussão, em votação, os deputados e deputadas que aprovam permaneçam como estão. Aparecer aprovado, projeto aprovado, vai à sanção. Na sua forma original, apenas com as alterações da Comissão de Constituição e Justiça. Os projetos de lei do Plano Plurianual de 2024 a 2027 e da Lei Orçamentária de 2024 foram entregues à presidente da Alema, deputada Iracema Valle, no dia 26 de setembro, com a presença dos demais parlamentares e de autoridades públicas do Estado. Passaram por análise, agora, antes do recesso parlamentar do Legislativo, neste fim de ano, foram votados e aprovados com texto na íntegra pela maioria em plenário. O PPA é o mais importante, define o planejamento de projetos, programas e ações para os próximos quatro anos. A LDO estabelece diretrizes para o orçamento anual e a LOA autoriza os gastos anuais com base no PPA e LDO. Tivemos praticamente a unanimidade em nossa casa, apreciamos algumas emendas do deputado Hélito, mas conseguimos o consenso, convencê-lo de que a proposta apresentada pelo governo do Estado eram as melhores, por isso não teve discussões mais amplas e conseguimos aprovar o mais rápido possível, dando uma resposta positiva à sociedade. De acordo com o PPA apresentado, a despesa total do governo está fixada em pouco mais de 29 bilhões de reais. O plano 2024 a 2027 inclui 97 programas, mais de 200 indicadores, 509 ações e mais de 5 mil sub-ações. Segundo o governo, ele foi construído com a participação presencial e a contribuição de votos online da população, resultando na formulação de 320 propostas que representam os anseios da população para os próximos quatro anos. Uma das inovações importantes é o Plano Estratégico de Longo Prazo Maranhão 2050. Para garantir que no próximo ano a gente tenha investimentos na área da saúde, educação principalmente, e maior orçamento do Estado, provamos um orçamento de acima de 29 bilhões de reais, fixando também as despesas nesse valor, para que o governo continue executando as políticas públicas em todo o Estado do Maranhão e priorizando também os investimentos, principalmente das empresas estatais e com abertura de créditos adicionais que a gente poderá vir e contrair o ano que vem. Então, um orçamento que tenho certeza que cumprirá, estabelecido pelas políticas públicas do governador do Estado, e o PPA, que é o planejamento para os próximos quatro anos do governo do Estado. Nós aprovamos na forma original, na forma que o governador enviou para a Casa Legislativa, tendo em vista que o Poder Executivo é o detentor de todas as políticas públicas do Estado.